Iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na nonagésima sexta sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Orador e escrito é o senhor deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Seasa, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgica, que neste momento nos assistem, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, na manhã de ontem, nós tivemos a audiência pública das Secretarias de Planejamento e Fazenda, principalmente da Secretaria de Fazenda, em cumprimento ao dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde foram apresentados os resultados da gestão orçamentária até o término do segundo quadrimestre de 2022, e hoje tem uma matéria jornalística que o governo se vangloria que, nesses dois quadrimestres, as suas receitas foram maiores que as despesas em aproximadamente 11 bilhões de reais. Os números, como eu vou aqui demonstrar, admitem muitas interpretações, inclusive as que podem ser distorcidas. Vamos lá. A atividade econômica do nosso país, comparando a LOA de 2022 com o segundo quadrimestre de 2022, evidentemente já demonstra que houve um crescimento sutil do produto interno bruto, um crescimento significativo do IPCA, que é a correção monetária, um crescimento significativo da taxa de câmbio, o dólar estava cotado na LOA para 4,80 em média, ele está dando até o segundo quadrimestre 5,20. A taxa Selic prevista era 4,72, deputado Valdeque Carneiro, na LOA de 2022, e no segundo quadrimestre de 2022, é 13,75. A taxa Selic triplicou. A taxa de câmbio cresceu 10% e o IPCA cresceu dois terços. São números que mostram as distorções daquilo que é apresentado segundo o boletim FOCUS, que vale esses indicadores para o Brasil inteiro, e depois aquilo que está acontecendo. E é exatamente por causa disso que uma lei de orçamento jamais é capaz de empatar com a realização orçamentária. Mas aí, deputado Valdeque Carneiro, apesar do senhor ter formação na área das humanas, como a gente começa a dizer, costuma dizer, o senhor tem um gosto especial pelos números. O que eu mais ouço dizer é que o Brasil vai bem nesta campanha e que o estado do Rio de Janeiro vai bem, porque a inflação diminuiu. Todo isso, todo dia a gente ouve isso. Então, vamos fazer aqui os números oficiais que o governo apresentou. O IPCA até o segundo quadrimestre de 2022, IPCA é um índice que corrige a inflação. Era 8,09%. No segundo quadrimestre de 2022, no Rio de Janeiro, passou a ser 9,87%. Então, o índice de reajustamento cresceu. Se cresceu, a inflação também cresceu. E cresceu em quanto? Se saiu de 8,09, foi para 9,87%. Ah, mas a inflação está em torno de 10. Houve uma contenção porque era 12 no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre caiu para 10. É verdade, os números estão dizendo isso. Agora vamos ver a inflação na alimentação, deputado Valdeck, que no primeiro quadrimestre era 13,44. 13,44. Foi para 15,63. A inflação geral deu uma suavizada. Agora, no estômago, na boca do cidadão carente, a inflação está arrebentando a boca do balão. 15,63. O número não é meu. O número é da apresentação oficial do governo a inflação da alimentação de domicílio até o segundo quadrimestre de 1922. 15,63. Então, como é que as pessoas leem o número para ficar coerente com os seus discursos e não com a verdade? Mas continuemos. Continuemos. Taxa de emprego. Taxa de emprego. O tópico do trabalho diz assim. Taxa de desemprego nos rios de Janeiro continua decrescendo, porém, ainda acima do nível nacional. O que é esse porém? A taxa de desemprego aqui, em junho de 1922, bateu 9,3 pontos percentuais. 9,3. E, nacionalmente, era 12,6. A nossa taxa de emprego, a nossa taxa de emprego é praticamente 70% da taxa de desemprego, a nossa taxa de desemprego, é praticamente 70% da taxa de desemprego a nível nacional. Isto quer dizer que ainda vamos muito mal, sob o ponto de vista do mercado de trabalho. aí o governador afirma e também as projeções que a receita no segundo quadrimestre de 1922 foi bem. Foi bem, mas ainda inferior a 2021. E foi relativamente bem, por quê? Porque houve crescimento crescimento do ICMS, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza? Não. O que houve? Dois fenômenos que não vão se repetir. Que foi a complementação de ingressos de recursos referentes à concessão da CEDAR em 2021 no montante de 5,7 bilhões de reais. foi parte da outorga paga em 2022. Não foi arrecadação ordinária, corrente. Foi arrecadação extraordinária. E ainda entrou 453 milhões de reais referentes à sessão onerosa do bônus de assinatura dos campos de Atapu e Cépia, que ocorreu em maio de 2022. Ora, se a gente subtrair do total arrecatado 5,7 com mais 5, aproximadamente, 6,2 bilhões de reais, que são recursos extraordinários, 5,7 mais 0,45 6,2 bilhões de reais, essa arrecadação no segundo quadrimestre de 2021 cai aproximadamente para 31 bilhões de reais. Quando, no ano passado, mesmo quadrimestre, foi de 35, sem corrigir a inflação, sem trazer a valor presente. E, finalmente, senhor presidente, porque o tempo é escasso para fazer todas as análises numéricas que poderíamos aqui colocar. Eu só queria mostrar que, se nós compararmos o balanço orçamentário do segundo quadrimestre de 2021 para o segundo quadrimestre de 2022, sem fazer as correções da inflação, este quadrimestre das eleições foi pior que o quadrimestre do ano anterior, em 4,5 bilhões de reais. Se corrigir isso pela inflação, é uma perda de 33%. E, por último, senhor presidente, eu queria assinalar uma última questão, que são os restos a pagar. Os restos a pagar estão em declínio, é verdade, em declínio, mas nós estamos ainda pendurados com uma dívida de 8,5 bilhões de reais. Diante desses números, senhor presidente, no expediente final, farei uma análise desta absurda lei complementar 124 de 2022, regulamentada por decreto do governador, que já estimadamente nos vai fazer perder em 2022 no mínimo, 2,8 bilhões de reais. Em 2023, o governo prefixou essa perda em 5 bilhões de reais, mas considero que esse número será superado de muito, de muito. Então, senhora presidente, esses números que eu queria mostrar e desmistificá-los para que não parecesse que nós estamos no mar tranquilo e, na verdade, estamos exatamente no mar muito revolto. Concedo a paz, deputado, e depois termino, Valdeque Carneiro. Obrigado. Muito breve, já vou usar a tribuna, só porque a vossa excelência mencionou esses números, nós temos discutido, inclusive na comissão de tributação, mas se as perdas estimadas para este ano são de 2,8 bi, quase 3, arredondando, isso significa algo em torno de 600 bilhões de perdas para os municípios fluminenses. 25%? Exatamente. Se no ano que vem a perda estimada pelo próprio governo é de 5 bi, é uma perda, portanto, de 25% de 5 bilhões, pouco mais de 1 bilhão e... 1,250. 1,250 para os municípios fluminenses, é isso. Perfeitamente. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente Valceasa, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio Galberto, deputados e deputadas que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões e os servidores e as servidoras desta casa, nossos colegas de trabalho no cotidiano, uma menção que faço sempre especial à nossa intérprete da língua brasileira de sinais. Presidente Val, em 2000, no ano de 2000, eu estava exercendo a função de diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, da UF. E, no ano de 2000, eu organizei lá um seminário com a presença da filha do Anísio Teixeira, Babi Teixeira, porque, no ano de 2000, nós celebramos o centenário do Anísio Teixeira. No ano passado, 2021, eu não só me pronunciei aqui na tribuna, mas participei de seminário, lancei um livro alusivo ao centenário do Paulo Freire. Da mesma forma, hoje, dia 26 de outubro de 2022, nós celebramos o centenário do nascimento de ninguém mais e ninguém menos que o mineiro de Montes Claros, Darcy Ribeiro. Hoje. E hoje, na data de hoje, há uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, assinada por mim, pelo Luiz Paulo, pelo Flávio, pela Marta e pelo Renan Ferreirinha, decorrente do debate que estamos fazendo sobre o ICMS da educação, para inscrever na Constituição do Estado o mesmo texto da emenda constitucional 108 que prevê, naquela parcela da cota-parte dos municípios, que é disciplinada por lei estadual, o percentual mínimo de 10% do ICMS para a educação e a parcela de pelo menos 35%, não mais 25%, mas 35% para as despesas, para a distribuição específica fixada em lei estadual. Simbolicamente, a PEC é assinada na data de hoje. Mas não quero falar sobre a PEC, eu quero falar sobre esse personagem com quem o Luiz Paulo trabalhou e que eu conheci também pessoalmente. Darcy teve a gentileza, Val, de mandar para mim, quando eu estava estudando fora do Brasil, com bolsa de estudos, mandar para onde eu residia um material que seria útil para pesquisa, não minha, mas da minha mulher na época, que estudava o ICIEPs e ele fez questão de preparar um dossiê ele mesmo e mandar o material do Brasil lá para a França onde nós vivíamos, inclusive com registro, com assinatura, desejando bons estudos. Então, Darcy era essa figura, muito movido pela ciência, muito movido pela razão, muito movido pela gestão pública, mas muito movido pelo coração e pela emoção. Um dos grandes nomes da intelectualidade brasileira de todos os tempos, seja como antropólogo, seja como etnólogo, seja como formulador de políticas públicas de educação, como educador, como gestor público de educação, ele que na sua trajetória, nascido em 1922 e falecido em 1997, portanto, a trajetória de 75 anos, ocupou funções públicas muito importantes, como, por exemplo, foi ministro de Estado da Educação e ministro-chefe da Casa Civil dos governos de João Goulart, dos governos de João Goulart, foi vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, ao lado do governador Leão Leão de Moura Brizola, foi o período, então, em que o Luiz Paulo teve relações profissionais de trabalho com ele, e foi senador da República, eleito em 1990 e cumpriu o mandato até a sua morte em 97, sendo, então, sucedido por outro grande nome da vida pública do Rio de Janeiro, Abdias do Nascimento, que completou seu mandato no Senado. Olha, Darcy não só publicou um número incontável de obras, obras antropológicas, obras no campo da etnologia, provavelmente foi um dos mais importantes, se não o mais importante estudioso dos povos indígenas no Brasil, viveu com eles, fez pesquisa etnográfica, etnológica, vivendo com a comunidade, com comunidades indígenas do Brasil, escreveu obras científicas importantes sobre isso, escreveu também obras literárias sobre a população indígena, e, ao mesmo tempo, também escreveu trabalhos importantes a respeito da educação, na área da educação, sobretudo acerca dos projetos que ele dirigiu na área da educação. Ele escrevia sobre a educação para fundamentar, para relatar e para restituir as obras de educação que ele empreendeu. Entre as grandes obras que ele empreendeu, que ele idealizou no campo da educação, sem dúvida alguma, está a Universidade de Brasília, que ele foi o grande idealizador ao lado de Anísio Teixeira, e seu primeiro reitor, no ano de 1960, a nossa UENF, que leva oficialmente o seu nome, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, que é idealização do próprio Darcy, uma universidade vocacionada para ser um grande centro de pesquisas e um eixo articulador do desenvolvimento da região norte-noroeste do estado, e, claro, evidentemente, os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPS, projeto que ele liderou, a mais importante experiência de educação pública integral na história brasileira, uma das páginas mais lindas da história da educação do Brasil, que ele, ao lado de Brizola e ao lado de Oscar Niemeyer, como grande idealizador arquitetônico do projeto, lideraram. Claro que, ao lado de Darcy, grandes nomes da educação brasileira e da educação do Rio de Janeiro, com ele se somaram, me refiro aqui, Luiz Paulo, a Maria Ieda Linhares, por exemplo, a Lia Faria, Lúcia Veloso, Tatiana Memori, enfim, entre outros nomes, sobretudo de mulheres educadoras, que com ele lideraram a experiência dos Centros Integrados de Educação Pública. Além disso, o Darcy tinha uma opção muito clara, muito firme, muito contundente pela emancipação dos povos e pela ruptura com o elitismo, com o patriarcado, com o mandonismo, com essas características conservadoras deste país tão conservador, tão marcado por processos de desigualdades, tão marcado por retrocessos políticos e civilizatórios. Darcy, inclusive, sintetizou tudo isso em sua grande obra, já publicada, já perto de sua morte, publicada em 1995, a obra intitulada O Povo Brasileiro, em que ele faz uma análise profunda das origens étnicas, das origens culturais, das origens sociais, da civilização brasileira. Eu quero me deter especificamente sobre duas coisas. Primeiro, sobre os CIEPs, deputado Val, deputado Luiz Paulo. Os CIEPs foram um esforço empreendido por Darcy e sua equipe para enfrentar a profunda desigualdade social e educacional que afetava as crianças de origem popular no Rio de Janeiro. Excluídas objetivamente da escola ou entregues a uma escola absolutamente despreparada ou sem financiamento ou sem infraestrutura. Enfim, uma escola excludente. Uma escola excludente. Darcy Ribeiro, então, entendeu que as crianças de origem popular deveriam ser dedicadas a uma escola absolutamente exemplar, com tudo que pudesse ser assegurado numa escola essas crianças. Daí a concepção de educação integral, que não se limita a uma jornada escolar mais longa. Educação integral não é botar o criança na escola por mais tempo apenas. Educação integral tem a ver com uma concepção de educação que é complexa, que é multidimensional, que é garantir que as crianças tenham acesso à educação em suas diferentes áreas. Tem acesso não apenas aos conteúdos escolares organizados nos diferentes componentes curriculares nas disciplinas, mas tem acesso a temas para a sua formação que tenham a ver, por exemplo, com as tecnologias, que tenham a ver com a cultura, que tenham a ver com o desporto, que tenham a ver com a arte, que tenham a ver com os direitos humanos, com a sustentabilidade, enfim. Então, essa é uma concepção de educação integral que Darcy idealizou e liderou nos anos 80, inaugurando o primeiro exemplar aqui, não muito longe do centro do Rio, no bairro do Catete, o Centro Integral de Educação Pública, o CIEP, presidente Tancredo Neves. Quero ressaltar como era importante a interface entre educação e cultura no projeto do CIEP. E ontem tivemos aqui, Luiz Paulo, uma linda sessão em homenagem aos 40 anos do projeto de animação cultural no estado do Rio de Janeiro. O programa de animação cultural integrava o projeto do CIEP, e aqui nós temos animadores culturais, animadoras culturais do estado do Rio de Janeiro, que, aliás, vêm sendo muito maltratados pelo governo Cláudio Castro, do ponto de vista da sua situação profissional, do ponto de vista do seu reconhecimento, já que a animação cultural é um pilar do projeto de educação integral do CIEP, que Darcy idealizou há cerca de 40 anos. Quero também mencionar como Darcy fazia afirmações muito categóricas sobre suas posições e sobre suas análises a respeito da sociedade brasileira, que eu quero aqui sintetizar em três. Quero sintetizar em três, como eu dizia antes de cair os papéis. A primeira delas, a primeira delas, Darcy reconhecia que nos embates que travou, nas lutas que travou em torno de suas ideias, de seus projetos, de suas concepções, deputado Val, sofreu derrotas e enfrentou fracassos. Mas, a partir daí, ele formula uma frase que é lapidar em que ele diz os meus fracassos são as minhas vitórias, porque eu detestaria estar no lugar daqueles que me derrotaram. Então, a primeira mensagem que ele traça é de lealdade e fidedignidade aos seus valores, às suas concepções e aos seus projetos, sem a perspectiva de negociá-los apenas para sair vitorioso, apenas para, enfim, ter uma vitória pontual, uma vitória, enfim, tópica. uma segunda frase importante para enfrentar, olhar direto nos olhos da tragédia, como nos disse o dramaturgo Vianinho, o Duvaldo Viana Filho, ele falava assim, deputado Val, que a crise da educação brasileira, no fundo, não é uma crise, é um projeto, é um projeto das elites, é um projeto das classes dominantes que sabem que a educação é emancipadora, é libertária, pode suscitar movimentos de ruptura com a ordem instituída, então, para que garanti-la a todos e todas? Para que garanti-la com qualidade aos filhos dos pobres se eles podem, mais adiante, instrumentalizados pela educação, fazer a mudança, fazer a revolução, fazer as rupturas que precisam ser feitas na sociedade brasileira em busca de igualdade, de justiça social e de dignidade para todos e todas. Então, segundo ele, educação não era uma crise, mas um projeto. E, por último, ele dizia, que só há duas opções na vida, nos embates da vida, só há duas opções, resignar-se ou indignar-se. E, segundo ele, a indignação não era uma opção. Ele diz, eu jamais vou me resignar, eu prefiro ficar com a minha indignação, com a minha capacidade de enfrentar as adversidades, de não aceitar o mundo como ele é, nas suas desigualdades, nas suas injustiças, portanto, a mim não me cabe me resignar, a ninguém cabe se resignar, se você quer a mudança, se você quer mudar o quadro da sociedade, se você quer mudar a sua perspectiva existencial e coletiva. Por isso, eu queria aqui fazer um breve pronunciamento. Eu lembro de um episódio, deputado Luiz Paulo, com esse episódio, concluo, quando eu vi o Darcy Ribeiro ajudando a organizar o Partido Trabalhista, desculpe, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, nos seus primórdios, eu sou de Jacarepaguá, e havia uma militante do PDT lá, uma brisolista doente, Alzira Leite, lembra dela, Luiz Paulo? Alzira Leite, e na casa de Alzira Leite, em Jacarepaguá, na rua, na rua, ai meu Deus, Capitão Menezes, na rua Capitão Menezes, ela morava no alto de um morro na Capitão Menezes, na casa dela, numa vila, Brizola fazia algumas reuniões para organizar o PDT naquela zonal, que na época era a 13ª zonal, considerada a maior zona eleitoral da América Latina, que pegava Jacarepaguá, Barra, Rocinha, tudo, enfim, e Dona Alzira Leite fazia reuniões ali, e uma vez eu fui, que eu estudei, e meus irmãos estudaram, na mesma escola pública, Evaristo da Veiga, dos filhos da Dona Alzira Leite, uma vez eu fui convidado para Dona Alzira Leite para essa reunião, eu era adolescente, e vi lá o Darcy Ribeiro, ajudando a organizar reuniões, o próprio Brizola, Bocaiúva Cunha, Sibylis Viana, Baiar Boatê, Eduardo Costa, grandes nomes do trabalhismo autêntico do Rio de Janeiro, e o Darcy estava por lá, ajudando a organizar, ajudando a formular, mas ajudando também a montar a reunião. Então, eu queria fazer menção a Darcy Ribeiro, no dia do seu centenário, é um privilégio, é uma honra que eu tenho de como professor, como educador, como parlamentar, assim como o Darcy, intelectual, que foi de grandes proporções, grandes proporções, como parlamentar também que foi, como professor que foi, fazer essa menção, ainda que singela, ainda que muito abreviada, ao centenário desse, que é um dos grandes nomes da história brasileira, um dos grandes nomes da intelectualidade e da vida pública brasileira do século XX. Eu me refiro ao sempre eterno, ao sempre imortal, não apenas porque foi membro da Academia Brasileira de Letras, mas imortal na sua obra, na sua luta, no seu legado, Darcy Ribeiro. Muito obrigado. O próximo orador escrito é o nobre deputado, Márcio Gualber, que dispõe de 10 minutos. Márcio Gualber. Boa tarde, senhor presidente, Valdo Seaza, grande amigo, boa tarde, deputado estadual, Luiz Paulo, boa tarde a vocês que nos assistem agora pela TV Alerj, o meu muito boa tarde a todos. O que me traz aqui, nesta tarde, é, na minha opinião, um assunto, um tema gravíssimo e de suma importância nesse momento eleitoral, onde nós temos, diante de nós, dois candidatos que representam posturas, iniciativas, projetos absolutamente diferentes, excludentes, podemos dizer assim. De um lado, nós temos o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, desonesto, que quer voltar, segundo disse, o seu próprio vice, à cena do crime. E do outro lado, nós temos Jair Messias Bolsonaro, que pegou o Brasil em frangalhos desacreditado, um país que tinha sido vítima do maior assalto aos cofres públicos da sua história. Neste cenário de caos, o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro assume e recupera o país, recupera a credibilidade e faz com que nós, brasileiros, saíssemos de um estado de vergonha que havia sido causado pelo PT nos seus 14 anos de desgoverno. Pois bem, senhores, em 2021, no dia 12 de dezembro de 2021, o PT se reúne e desta reunião surgem as resoluções do Encontro Nacional de Direitos Humanos, o que foi publicado no dia 29 do 4 de 2022. essas informações estão públicas na página do PT. E quais foram essas resoluções? E é aqui que eu quero que vocês prestem a máxima atenção, porque estas resoluções que saíram deste encontro têm a intenção de serem colocadas em prática caso o ex-presidiário ganhe, vença. Nós podemos dizer que estas resoluções fazem parte do plano de governo petista para o Brasil caso Luiz Inácio Lula da Silva seja vencedor. Mas, graças a Deus, ele não irá ganhar. E isso que eu vou trazer aqui agora vai contribuir para a derrota dele. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Pois bem, dentro deste quadro de resoluções petistas para o Brasil, caso o Lula vencesse, caso o Lula vença, eles trazem as seguintes iniciativas que deverão ser implementadas no futuro governo petista. São elas cessar a guerra às drogas, regular, descriminalizar, redução de danos, educação e saúde. O PT deseja que acabe a guerra às drogas caso o Lula seja eleito. É um absurdo completo. Enquanto o presidente Bolsonaro, por meio das forças policiais federais e estaduais, está combatendo durissimamente o narcotráfico. O PT deseja que este combate tenha fim. O PT deseja que as drogas sejam descriminalizadas e liberalizadas em nosso país. É um absurdo completo. Pergunte para um pai, para uma mãe, que tem um filho envolvido em drogas que se tornou dependente químico, se eles querem a liberalização e descriminalização das drogas. Pergunte para alguém que teve um parente ou um amigo barbaramente assassinado por traficantes, se eles desejam que cesse o combate ao narcotráfico em nosso país. Evidentemente que não, mas esse é o projeto petista de governo, caso Lula vença. Isso está na contramão daquilo que o povo brasileiro deseja. nossas famílias não merecem, não merecem isto. Mas não para por aí, senhores. Eles também exigem reverter o encarceramento em massa de pretos e pobres, a começar por desencarcerar milhares de presos provisórios. Meu Deus do céu, o PT deseja o desencarceramento de milhares de presos provisórios. É o liberar geral. Imagine como ficará esse país se o PT ganhar essa eleição presidencial e colocar em prática essas resoluções aqui. Imaginem vocês se a polícia não puder mais combater o narcotráfico de forma dura, firme, legal. Imagine você que agora me assiste. Imagine você que agora me assiste. Se numa vitória do Lula milhares de presos forem soltos no que eles querem transformar o Brasil, o que eles querem fazer com a nossa nação, esse é o projeto do Foro de São Paulo para a América Latina. Lula e Fidel Castro na década de 90 fundaram o Foro de São Paulo já com essas pautas. os países no nosso entorno já estão tomados dessas ideias. Veja Venezuela, veja Nicarágua, veja o caminho que está tomando a Colômbia, o Chile, a Argentina. é disso aqui que o Brasil precisa, desencarceramento de milhares de presos, fim do combate ao narcotráfico, é isso que o Brasil precisa, é nesse plano de governo que nós iremos votar no dia 30. Mas não para por aí. evidentemente que hoje eu não terei tempo de abordar todo este documento, mas o PT continua e eles pedem nenhum financiamento às organizações privadas autodenominadas comunidades terapêuticas. Eles não querem mais que existam as comunidades terapêuticas. Atenção, meus irmãos, da comunidade terapêutica, do Frei Rãs, da Fazenda da Esperança, da comunidade Maranatá, o PT que é o fim das comunidades terapêuticas, comunidades que ajudaram milhares de pessoas abandonarem a dependência química que ajudam o Estado nesta missão dificílima. Dia 30 nós temos uma responsabilidade muito grande. São dois planos de governo de governo absolutamente diferentes. De um lado, um presidente que luta pelo bem comum, que combate a corrupção, que gera emprego, que gera renda, que recuperou a economia, que cuidou das pessoas durante a pandemia, que combate o narcotráfico, que valoriza os policiais, que valoriza segurança pública, que não considera o criminoso vítima da sociedade, que é honesto, que fala firme, mas é honesto, é verdadeiro, ama o país, é patriota. E do outro lado, nós temos um ex-presidiário, desonesto, cercado do que temos de pior na política e que não está interessado no bem do Brasil. Não é possível isso. Alguém defender o fim das comunidades terapêuticas, o desencarceramento de presos, o fim da guerra às drogas, não é possível alguém defender isso. Não é possível é muito sério. Pelo amor de Deus, você que ainda está indeciso, pense bem, irmão, pense bem no seu voto, porque essa eleição é a mais importante dos últimos 20 anos e quiçá da história do Brasil. Pense nisso que você acabou de ouvir. Qual é o plano de governo que o Brasil precisa? Aquele que deu certo com Jair Messias Bolsonaro ou aquele que deu errado com Lula e os seus comparsas? Que Deus abençoe a nossa escolha. Viva Cristo Rei! Não havendo mais oradores inscritos, o presidente suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado.